Já são dois meses de greve. De um lado, quem é aluno e precisa das aulas não sabe mais o que fazer. A situação é de aflição e de muita dúvida, né? De quando vai retornar e quando retornar, quando é que vai voltar. Essa é a situação, é isso que paira na cabeça dos acadêmicos, de todo mundo. Do outro lado, os professores admitem a situação está complicada, mas nada vai poder ser feito sem que o governo esteja disposto a negociar. Independente da greve dos professores e dos técnicos em administração, a universidade hoje não tem praticamente condições de recomeçar o próximo semestre. A UFMA tem sofrido um corte violento de verbas, como todas as universidades, e além disso também tiveram algumas medidas aqui da administração superior que talvez tenham agravado essa situação. A paralisação é nacional. Professores de todo o Brasil alegam que as mudanças na economia do país não foram refletidas nos salários e por isso pedem um reajuste de 27,3% para 2016. Além da greve, outros problemas também vão atrasar o calendário dos estudantes. Segundo o reitor Natalino Salgado, o governo federal cortou um repasse de 38 milhões de reais, quase metade do orçamento total da faculdade. O resultado disso é que em pleno mês de agosto, quando deveria começar o segundo semestre, as salas de aula estão desse jeito, vazias. Ao todo, o governo federal cortou 9 bilhões e 300 milhões de reais de universidades em todo o país. Com isso, só na UFMA, 140 funcionários terceirizados precisaram ser demitidos. Sem recursos, nem os principais pontos da universidade podem funcionar, como o restaurante e a biblioteca, que estão fechados sem previsão de retorno. Esta semana, o reitor Natalino Salgado afirmou, a UFMA está em crise. Para tentar resolver a questão, a bancada federal maranhense se reuniu com a administração superior da universidade para tentar encontrar estratégias. Se nada for feito, o segundo semestre da Universidade Federal do Maranhão vai estar suspenso. A greve vai seguir por tempo indeterminado e quem estava pensando em se formar este ano vai ter que adiar os planos para o ano que vem. Infelizmente, não tem nenhuma perspectiva. Este mês de agosto, em tese, é o mês decisivo, já que até esta semana o governo deve estar mandando uma proposta para o Congresso em termos de orçamento. E esta semana, o governo deve apresentar, pelo menos é o prazo final, para que o governo apresente uma proposta.